Olá, lindeza! Que bom te ver de novo aqui no canal. Curioso com o vídeo? Hoje nós vamos falar de uma personagem incrível, exuberante, cruela! Olá, lindeza! Sentindo a minha falta, né? É o Zalobowski falando de psicologia com ela? Cadê ela? Lindeza, todo mundo precisa de uma férias, né? Então, tirei uns diazinhos pra dar aquele descanso, cuidar da cutis, né? Cuidar da família, mas aqui tô eu de volta pra falar com vocês desse filme fantástico que foi lançado agora, né? Pela Disney, Cruella. Então, pra você que não assistiu o filme, para tudo! Uau! Vou dar vários spoilers! E se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste e volta aqui pra ver os meus comentários sobre Cruella, combinado? Lindeza, então vamos começar a nossa história, contextualizando essa história da Cruella. A Cruella e a Estela, né? Uma pessoa com transtorno de personalidade. Quem era a Estela? Estela perdeu a mãe muito jovem, o que causou e o que gerou muita culpa nela diante de um acidente muito trágico que gerou nela um estresse muito grande que pode ter gerado um possível estresse pós-traumático e que permeou seus comportamentos tanto na infância, na adolescência e também na vida adulta. Ainda na infância, Estela conheceu dois meninos nas ruas de Londres e sim, ela se uniu a eles e se enturmando, fazendo parte da rotina deles e se tornando membro de uma família. Dessa forma, ela passou a conviver com eles como membros de sua própria família buscando a sobrevivência a partir do mundo do crime. Eles se tornaram um trio, cada um com seu talento e sua expertise e Cruella se dedicava cada vez mais ao que ela tinha muito interesse e amava, criação de moda vinculada aos crimes que eles planejavam e executavam. Mas ela nutria um desejo intenso de trabalhar numa grande grife de moda vinculada a esse mundo da moda, a esse mundo show business. Estela possuía uma condição interna chamada piebaldismo. Já ouviram falar? Que é uma doença hereditária que afeta a produção de melanina, que é a pigmentação da pele, causando mechas brancas no cabelo e pode gerar manchas na pele que torna a condição da marca registrada de Cruella. Cabelos, metade branco e metade pretos. Crianças que possuem essa condição genética geralmente podem sofrer bullying na escola e, claro, em outros espaços de convivência e podem causar ou gerar rejeição dos colegas, do grupo a essa mesma pessoa. O comportamento de Cruella pode ser entendido ou até justificado como um processo de utilização de mecanismo de defesa. Claro, qual ser humano não tem mecanismo de defesa? Para se proteger e enfrentar as dificuldades da infância. O nome dela, Cruella, é uma alusão às palavras cruel e demônio. Estela consegue um trabalho numa loja de grife de roupas já na fase adulta e aí chama a atenção de uma milionária poderosa e estilista, a baronesa. E tem uma forte ligação com a história de Estela. A partir desse contato das duas, Estela se vê nesse contato e a partir dele ela percebe e descobre o que realmente aconteceu com a sua mãe adotiva. E quem foi a culpada? A mãe adotiva foi morta por dálmatas que obedeciam os comandos de ordem da vilã do filme, a baronesa. A partir desse fato revelado, isso se torna um gatilho que podemos entender como um gatilho traumático para o aparecimento da real Cruella. Para a ascensão da personalidade da Cruella, vem a tono com um tom de vingança, ódio e retaliações. Quando criança, apresentava comportamentos bem destrutivos que sua mãe adotiva sempre tentava um jeito, uma forma dela manter contida a Cruella que já existia dentro dela. Mas quando Estela descobre de quem foi a culpa pela morte da sua mãe e a chance de buscar por vingança, por justiça, é que é, para ela, inevitável conter a passagem e projetar, desta forma, com grande intensidade, a Petsona Cruella. Trazendo à tona, nesse momento, e apresentando sintomas associados à fase maníaca do transtorno bipolar, onde é perceptível comportamentos que predominam, como raiva, irritabilidade, o transtorno bipolar ou transtorno maníaco-depressivo, segundo o Manual de Transtornos de Diagnóstico da SMC. O transtorno bipolar, também conhecido como doença maníaco-depressivo, é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia e nesses níveis de atividade, na capacidade de realizar todos esses tipos de tarefas diárias. O transtorno bipolar atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. Podemos dizer que a alter ego de Cruella já estava presente desde a infância, mas era controlado por sua madrastra ou até mesmo por ela. Podemos perceber que Estela percebe Cruella como seu alter ego. E o que é alter ego? Em suma, o alter ego se trata da personificação de outra identidade fixa e distinta da nossa personalidade padrão. Ou seja, nós criamos e encarnamos a identidade de um personagem, agindo de acordo com a índole dele, embora seja mantida alguma das características padrão. É comum que essa nova imagem tenha uma essência própria, independente do Criador. O termo significa literalmente outro eu, fazendo referência a uma persona que reside em nosso inconsciente. Também vale dizer o que é alter ego na psicologia. De acordo com os profissionais dessa área, o ego é a superfície da mente onde se concentram ideias, emoções e pensamentos racionais. Por sua vez, o alter ego seria um produto do inconsciente somado às nossas vontades, desejos e idealizações reprimidas. Dessa forma, quando Cruella está no controle, Estela recua. Esse alter ego, e isto é muito comum nas histórias em quadrinhos de acontecer, a gente percebe que Estela é gentil, graciosa, que dá o seu melhor frente ao mundo que ela encontra. Estela carrega a culpa e é uma jovem insegura e apresenta traços depressivos, sempre que se recorda da morte da mãe ou do apito dos cachorros da baronesa. Todas essas duas coisas são gatilhos para a aparição de Cruella, quando ela está no estado de mania, onde ela se apresenta como uma pessoa cruel, vingativa e perversa. Dessa maneira, apresentando comportamento imprudente, agressividade, energia excessiva nas suas atitudes e ações, Cruella carrega o desejo de vingança, o narcisismo, o egocentrismo, o comportamento antissocial, a impulsividade e uma postura cruel em todas as ações que ela projeta, todas as dores emocionais e privações afetivas que ela sofreu na vida. E acaba desenvolvendo o quê? Alguma desordem psíquica, uma autocrítica, uma exigência também, eram traços que predominavam na personalidade da Cruella. Com amor à moda, a busca constante pelo máximo de competitividade e exibicionismo, rebaixando seus companheiros, demonstrando comportamento egoísta e com constantes humilhações, a maneira como ela age e fala, direta e imperiosa, esperando que os amigos cumpram suas demandas, causam grande estranheza a eles, onde muitas vezes eles mesmos relatam que tem preferência de estar na companhia de Stella do que na companhia da Cruella. Outro transtorno que podemos identificar é o transtorno de personalidade histriônico. Esse transtorno, o TPH, corresponde a um grupo de condições chamado Transtornos Dramáticos ou Erráticos, conforme a classificação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, aquele, o DSM-5, já apresentei ele em outros vídeos. O próprio termo histriônico, do latim, histrioniscus, significa dramático ou teatral. Ele está na mesma categoria que o transtorno de personalidade narcisista, borderline e antissocial. Essa característica do transtorno histriônico, a gente percebe claramente no filme, quando Cruella tenta parecer mais que a baronesa, investindo toda a sua energia para ser admirada, ser o centro das atenções e dos focos de todas e todos. Ela precisa ter essa admiração para se sentir bem. Uma das características muito marcantes é o jeito de falar teatral e essa dramaticidade de suas emoções e ela se demonstra sempre extremamente sedutora. O desejo de ser o centro de atenção em todos os momentos começa a ser prejudicial a ela mesma e as pessoas que estão ao redor dela. Ela faz de tudo o que está a seu alcance, investe seu tempo e dedicação em busca de buscar a atenção, afirmar-se como alguém frente à sociedade, seu estilo de vestir, seu exibicionismo. Ela faz completamente tudo, tudo mesmo, para alcançar seu objetivo. Ela é extravagante, chama atenção por onde passa e cria o caos por onde passa. Percebemos nela uma carência afetiva e uma falta, tamanha, de profundidade nas suas relações. Mas, por outro lado, a baronesa apresenta um transtorno de personalidade antissocial. Ela se recusa a seguir as regras manipuladora, superior, usando dessa superioridade de uma maneira ruim e ela não tem remorso, remorso algum. Esse transtorno de personalidade antissocial é uma doença que atinge, geralmente, indivíduos no início da vida adulta. Segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da SM5, pessoas com esse transtorno da personalidade ignoram normas de comportamento e convívio social e tomam atitudes impulsivas e irresponsáveis e muitas vezes também cometem atos ilegais. Então, para a gente ir concluindo a análise desse filme, a baronesa, no final das contas, é exatamente a grande vilã do filme, que trata as pessoas como coisas, não demonstrando nenhum tipo de remorso, manipuladora, não demonstra empatia, narcisista, sem vínculos emocionais com outras pessoas, aparenta ser uma pessoa bastante amargurada e com essa caracterização forte de coisificar pessoas. Aí, a gente vai para a cena final. A cena final do filme Pruela é carregada de muitos simbolismos. Os sentimentos de humanidade e empatia são destruídos e aniquilados em Estela. Com a morte de sua mãe adotiva, Caterine, ela também morre. A menina doce, compreensiva, nobre, com comportamento exemplar, era a projeção que Caterine tanto queria que ela desenvolvesse, mas morreu junto com Estela. Assim que Cruella assume a vida e, a partir de então, a Cruella desse filme de 2021 é bem diferente do clássico de 1961. O filme nos trouxe o quê? Uma reflexão sobre como as circunstâncias e situações da vida podem interferir no comportamento e na vida de uma pessoa. É comum termos flutuações de humor na vida, principalmente quando enfrentamos situações estressoras durante a vida. Você deve ligar o alerta quando isso se torna presente ou quando causam dor e sofrimento ou comprometimento em alguma área de sua vida. E se isso estiver acontecendo, lindeza, é muito importante buscar uma ajuda profissional. Lindezas, então a gente está chegando ao final da análise de Cruella e eu queria convidar vocês para o nosso próximo vídeo. Não perca! Eu vou estar falando sobre todos esses transtornos que a gente comentou aqui no filme Cruella. E eu acho que vai ser interessante. Eu vou trazer diagnóstico, sintomatologia, para que vocês compreendam melhor esses transtornos e possam identificá-los, né? E buscar ajuda ou estudar mais para que consigam fazer um bom diagnóstico nos seus consultórios. Então, não percam a dica para o próximo vídeo. Não deixa de se inscrever se você não está inscrito no canal. Coloca o seu like e, claro, faça os seus comentários aqui embaixo. Coloca qual vídeo que você quer que eu avalie, qual tema que você quer que eu falo, né? Ajude! Ajude! O canal é meu, o canal é seu, o canal é nosso. Vamos construí-los juntos. Um beijo, lindeza, até o próximo vídeo! O canal é meu, 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 o